Na aventura de hoje, o Duende Verde vai acabar matando o filho e a filha do Homem-Aranha na sua frente! Ah, isso vai ser uma tristeza doida! Fica no vídeo até o final pra descobrir como que isso vai acontecer! Ai, caraca! Vamos, amor, vamos, amor! A gente roubou mais de 3 milhões do banco, agora a gente tem que fugir da polícia! Pode, amor, pode! Eu duvido pra você fugir, hein! Ai, cuidado, tem! Galera, olha que loucura! O Homem-Aranha e a sua namorada ficaram malucos! O Duende Verde enfeitiçou eles com um gás tóxico e eles viraram criminosos! Uhul! Vamos embora! Vai, amor! Ai, ai, toma, toma! Toma! Yes, amor, eu sou a melhor tinta! Cuidado, segura, segura! Vai cair, vai cair! Nossa Senhora! Ai, segura, segura, segura! Ai, meu Deus, parece ter uma capinha de realidade virtual! Sim, cuidado, amor, cuidado! Nós estamos indo em direção à prisão! Vamos sair daqui! Nossa! Eles estão atacando os explosivos da gente! Vai, 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 vai! Uhul! Alta velocidade! Nossa, essa carinha rebelde está mais rápida do que nunca! Você amassou ela! Ela tá muito amassada, amor, mas a gente vai ter que tentar meter a ponta desses policiais! Toma, explodir esses desgraçados! Uhul! Yeah! Pelo Teteia! Amor, salta o som! Salta o som na carinha rebelde! Uou! Ai, caramba! Ai, droga! Nossa Senhora! Amor, vai ligar, ligar, ligar o rádio! Vambora, vambora! Vamos meter a fuga ao som de atura ou surta! Uhul! Vambora! Ah! Yeah! Vida do crime! Uhul! Ah! 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 Cuidado, a gente não pode deixar! Já sei, já sei, já sei! Eu conheço um lugar que a gente pode se esconder que é muito bom! Vamos! Uhul! Haha! Yeah, olha essa fuga inédita! Vai, amor! Atira neles, amor! Cuidado! Uhul! Yeah! Ai, caraca! Ah! Uou! Aqui, 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 aqui! Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui! Aqui, 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 aqui! Aqui, vamos se esconder aqui, vamos se esconder aqui! Aqui, 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 aqui! Pronto, 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 pronto! Aqui, aqui! Vamos perder a gente! Prontinho! Cuidado, cuidado! Yeah! Conseguimos! Uhul! Tá, amor, agora que a gente tá cheio da grana, a gente pode simplesmente se mudar pras maldivas... E comemorar! Uhul! Galera, eles fizeram uma coisa muito errada, se você parar pra pensar, mas eles estão enfeitiçados, então... Bom, eles estão felizes, né? Agora estão milionários! Mas a vida, galera, a vida! A vida vai fazer eles pagarem por todos os crimes que eles estão fazendo! O karma vem! O karma vem! Sabe por quê? Olha só! Em um ano de eleição! Sabe? Um ano de democracia, evidente! Né? Você já tirou seu título de eleitor? Olha só! Dois criminosos, dois vagabundos, que eram super-heróis, mas se corromperam agora! Né? Isso... É uma coisa que não se deve comemorar, e eles estão super felizes por terem roubado e usado esse carro pra meter a fuga! Bom, eu só tenho a dizer boa sorte! Porque um dia, tudo de mal que eles estão fazendo aos outros vai voltar pra eles! Se agora eles estão pegando 3 milhões que eles roubaram, um dia alguém vai pegar os 3 milhões deles! Pode ou não demorar! Mas um dia, eles vão pagar por tudo! Então deixa o seu joinha pra que a justiça seja feita, pessoal! Ai, meu amor! E agora, os 3 milhões estão na maleta ali na caçamba da Karen Rebel! Como é que será que a gente vai fazer esse esquema, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente tem que... A gente tem que ficar ligado, porque agora a gente tem um dinheiro muito grande guardado! Ninguém pode saber que tá ali atrás da mala da Karen Rebel dentro da mala! Se alguém pegar o nosso dinheiro, a gente tá ferrado! A gente fez uma coisa muito errada! Mas a gente só fez isso porque o Duende Verde enfeitiçou a gente pra gente virar malvado, né? Mas agora pega a visão... Desapareci com a Karen Rebel! E com todo o seu dinheiro, aranha! Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Subiu tudo! O teu dinheiro é Karen Rebel! Não, eu vou pegar uma maleta pra ficar maneiro! Volta aqui, Duende Verde! Sobe aqui! Mulher, aranha! Solta aqui! Sobe aqui, mulher, aranha! Duende Verde, volta aqui! Nunca! Galera, eu falei pra vocês, o karma veio! E o Duende Verde, na verdade, tinha um plano todo arquitetado na cabeça! Ele só amaldiçoou eles pra eles roubarem o dinheiro pra depois ele pegar pra ele! Ai, droga! Volta aqui, Dudu! É caro que a parte mais difícil eu deixei pra você! Duende! Ai, droga! Eu perdi ele de... Ah, não! Ele tá aqui, ele é imbecil também! Aqui! Volta aqui, Duende Verde! Ele vai meter a fuga! Ele é muito rápido, ele vai meter a fuga, não vai ter jeito! Volta aqui! Ai, droga! Perdemos a nossa grana, mulher, aranha! Ai, que porcaria! Tá, agora a gente vai ter que invadir o covil secreto dele pra tentar recuperar tudo isso! Hã? Meu celular tá tocando! Meu Deus! É ele! Ele tá falando que... Ele mandou um WhatsApp! Ele falou que meu filho e a minha filha estão lá no covil dele! Caraca! Galera, eu tô te falando! Tô te falando! Ah, droga! Ah, e agora, mano? Caraca, o que eu vou fazer, mano? Ai, quer saber? Eu vou ter que correr atrás pra pegar essas crianças lá no covil dele! Ai, caraca! Já cheguei aqui! O Duende Verde já tá ali com a secretária! Aqui, ó! Rita, você... Pronto! Não vai ver, não vai ver! O que aconteceu com a Rita? Ah, deve ser essa porcaria desse cigarro que ela tá fumando! Logenta! Agora eu vou lá cuidar daquelas crianças pestes! Caraca, eles são pestes mesmo! Há nem um Duende Verde que tá aguentando cuidar dessas pragas! Três milhões! Três milhões! Os otários pegaram pra mim! Três milhões! Três milhões! Três milhões! Os otários pegaram pra mim! Ah, pestes! Estão aqui, é! Ah, ele vai ver os três milhões, né? Eu vou recuperar o meu dinheiro e meus filhos, filha da mãe! Tá na posiçãozinha já de ser abatidas, é! É bem aqui que eu vou jogar que boa em vocês e vocês vão derreter, criançada! Ai, ai, deixa ela pegar a minha que boa! Tá, 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 vou chegar aqui, seu filhinho, seu filhinho! Vou soltar eles, calma, calma, calma aqui! Filho, filho, cala a boca, cala a boca, filho! Eu vou soltar aqui vocês, calma, vou soltar vocês! Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, porra! Onde vai ver, o Doide vai ver, o Doide vai ver! O que que tá? Cala a boca, o Doide vai ver, levanta a mão no outro! Levanta a mão agora, vagabundo, levanta a mão! Eu não, você não manda em mim! Não tem amor à vida, não, cara? Regra do RP! Ah, tá bom, pronto! Ah! Eu estou sendo... Corregido! Isso aqui é um sequestro! Bota a maleta no chão! Ai, no chão daí? E você acaba comigo! Bota o dinheiro no chão aí, vagabundo! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pronto! Hã? Aqui, peguei, peguei, peguei a maleta, legal! Aí, eu sou infeliz! Agora toma aqui! Toma, matei essa praga! Ah, não, filho! Não! Ai! Galera, o Duende Verde acabou de matar os filhos do Homem-Aranha na frente dele! Eu falei que o Karma vinha! Enfim, é isso! Até a próxima e tchau!